Música 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 Jesus, Jesus, Jesus E te dê, Jesus, da me dê essa palavra Jesus, Jesus, Jesus Na linda de Jesus, na me dê essa palavra Salama, salama, salama Na linda de Jesus, na me dê essa palavra Salama, salama, salama Salama, salama, salama Na linda de Jesus, na me dê essa palavra Salama, salama, salama Salama, salama, salama Salama, salama, salama